Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu estilo de coração. Peço a sua inscrição, peço o seu like, que aqui é assim, saiu notícia, a gente corre e informa pra vocês. Vamos falar sobre o projeto mundial de clubes, né? O Fluminense vai disputar, ganhou a Libertadores e dá direito pra disputar a Copa do Mundo de Clubes. E vai ser tipo Copa do Mundo, vários grupos de quatro, né? Times do futebol europeu, times da América do Sul, da Ásia, da Oceania, então vai ser bem bacana. E tem um nome, né, que saiu lá no Twitter do Hora do Flur, tem um canal aqui no YouTube, que eu acho que seria interessante, que é o Roberto Firmino. Tiago Silva já é certo, já assinou, já tá fechado, mas o Roberto Firmino seria esse jogador interessante pra ter uma mídia, né? Tipo assim, o nome dele, e é um jogador que já mostrou qualidade pra conseguir entregar aqui no futebol brasileiro um nível acima. Ah, Diego, mas tem o Germancano. Tem o Germancano. Se o Germancano estiver mal, quem joga? Não dá pros dois jogarem juntos? Então tem muita coisa que às vezes a gente pensa assim, ah, vai trazer um jogador pra ser reserva do Germancano? Precisa ter essa competitividade dentro do elenco, e um jogador vai puxando o outro jogador, isso daí é super importante. É isso, tamo junto, quinta-feira, cobertura completa do canal de futebol de Fluminense, e cola a cola aqui no canal. Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar seu like, não deixe de participar. E também o Brasileirão pode parar, então a gente pode trazer também novidades a qualquer momento da paralisação do Campeonato Brasileiro, devido às fortes chuvas e enchentes lá no estado do Rio Grande do Sul. Abraço!